Música Música Deripro 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 O que eu cheguei, desculpa se eu te incomodou É que eu quis te chupar e chupar, chupar, chupar É que eu quis te chupar e chupar, chupar Vocês gostaram assim, não é? Vocês... E ela, e ela só grita, ai minha mãe, ai minha mãe, ai minha mãe E ela só grita, assim não sei, ai assim não sei O que eu cheguei, desculpa se eu te incomodou É que eu quis te chupar e chupar, chupar É que eu quis te chupar e chupar, chupar Vocês gostaram assim, não é? Vocês... E ela, e ela só grita, ai minha mãe, ai minha mãe E ela só grita, assim não sei, ai assim não sei Ai minha mãe, ai assim não sei, ai assim não sei Ai meu irmão, sei lá, e eu... E eu não sei, ai assim não sei E eu não sei, ai assim não sei E eu não sei... E eu não sei... E eu não sei, ai assim não sei...